Foi aqui na Grécia que eclodiu há 12 anos uma das maiores crises da União Europeia. Em 2010, o país ameaçou entrar em incumprimento quanto ao pagamento da dívida, ameaçando a viabilidade da própria zona euro. Para o evitar, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional emprestaram centenas de milhares de milhões de euros em fundos de emergência, o que não foi atribuído de forma gratuita. Os credores exigiram que Atenas implementasse políticas de austeridade, o que levou a um aumento substancial da pobreza. A economia encolheu em mais de um quarto, o rendimento disponível médio dos cidadãos em um terço e o desemprego subiu para quase 30%. Agora, alguns líderes europeus admitem que foram demasiado duros com a Grécia, que finalmente conseguiu prosperar. Em 2018, a Grécia começou a abandonar este período sombrio, após ter terminado o seu terceiro e último programa de resgate. E quatro anos depois, a Comissão Europeia cessou, como previsto, a monitorização do orçamento grego, o que marcou um fim formal da crise da dívida. Mas o que é que foi deixado para trás? E quais são as lições que a União Europeia aprendeu agora que enfrenta outra crise que pode testar, uma vez mais, a sua unidade e estabilidade? Para discutir estes temas, falámos com dois intervenientes-chave da gestão da crise grega, o antigo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o último ministro das Finanças da Era do Resgate, Euclid Sakalotos, e mais tarde com o atual chefe da economia grega, Christos Stai Kuras. A Grécia saiu oficialmente do seu programa de vigilância reforçada após 12 anos de dor e de uma crise esmagadora da dívida. O que é que isto significa para os cidadãos gregos e para a União Europeia? Os cidadãos gregos têm muitos motivos para se sentirem orgulhosos porque sofreram muito durante este período horrível. A sua dignidade nem sempre foi respeitada. As medidas impostas à sociedade grega foram demasiado austeras. E o facto de a Grécia não ter saído do euro, mas sim do programa, é uma boa notícia para a Grécia. São também boas notícias para a Europa porque demonstram que, independentemente de todos os erros que foram cometidos, a solidariedade europeia existe e que aqueles que defendiam a Grécia, como era o meu caso, tinham razão em dizer não àqueles que queriam excluir a Grécia da zona euro. Vemos que ainda hoje existem alguns partidos populistas na Europa que usam o exemplo da Grécia e a forma como a União Europeia se comportou com o povo grego para culpar Bruxelas por todos os problemas das pessoas. O que é que é real e o que é que é mito nesta situação? A União Europeia não era o problema. A Grécia, sim. Porque, durante muitos anos, não se preocupou com os orçamentos, com a dívida pública, etc. Portanto, a culpa era da Grécia. Mas a forma como a União Europeia estava a lidar com o país não era a melhor. Apesar disso, após tantos esforços, o sucesso é visível. Portanto, os populistas estão a ficar sem argumentos quando se referem à Grécia. Eles deveriam, tal como eu estou a fazer, admirar a coragem do povo grego e não tentar manipular os resultados e a história. Nessa altura, existia a percepção de que o processo de tomada decisão estava nas mãos dos alemães. Considera que a União Europeia é demasiado dominada pela Alemanha? A Alemanha não é o único país que se tem mostrado muito crítico em relação à Grécia. Os neerlandeses, os austríacos, os eslovacos, os eslovenos, os finlandeses e outros nunca deixaram de atacar a Grécia durante a chamada crise grega. A Alemanha não foi a única. E a Alemanha não dominou, nem está a dominar toda a União Europeia. Às vezes, os alemães dão internamente a impressão de que são os donos da Europa, o que não é o caso. Quando os alemães mudam de ideia sobre alguma coisa, todos de alguma forma também mudam. E estamos mais perto de uma solução pan-europeia. Foi o caso da Grécia e também o é agora. Sim, mas não se deve apenas ao facto de os alemães se estarem a tornar cada vez mais europeus. É o caso de todos os países porque os 27 Estados-membros aprenderam uma lição. A melhor maneira da Europa lidar com crises deste género é através da união dos governos europeus e é importante que todos façam mais ou menos as mesmas coisas. A União Europeia emprestou muito dinheiro à Grécia, o que veio associado a dolorosas restrições. Consegue lembrar-se de momentos em que a UE demonstrou solidariedade de forma tangível? Muitos momentos. Muitos momentos. Quando o primeiro-ministro Alexis Tsipras decidiu realizar um referendo sobre o programa de resgate. tive de lutar afincadamente para evitar que outros Estados-membros pedissem oficialmente a saída da Grécia da zona euro, porque este referendo foi um escândalo, em grande medida porque a população grega disse não, mas o programa foi implementado tal como foi decidido. O programa foi exatamente... O mesmo? Era igual ao que tinha sido rejeitado em referendo? Sim, foi um erro para os próprios gregos porque estavam a votar em algo que já não existia. era desnecessário e criou turbulências nos mercados financeiros. A Grécia ficou sob uma pressão ainda maior do que antes pelo que gostaria de esquecer esse capítulo. Quando chegámos ao poder não houve muita solidariedade nos primeiros seis meses de janeiro até ao verão quando assumimos o compromisso. O memorando Juncker original que levámos a referendo era completamente inaceitável. Era punitivo e não enfrentava o problema da dívida. Conseguimos um compromisso melhor e penso que quando o governo Sirisa demonstrou a sua seriedade que queria, de facto, deixar o memorando enquanto fazia o seu melhor para proteger os mais vulneráveis penso que lentamente os europeus se aperceberam isto é algo execuível. Eu acho que eles pensaram que isto seria uma vitória para a Grécia. Penso que ouviu o presidente Juncker dizer isso ele apostou imenso. Ele não era como Wolfgang Schäuble o ministro das Finanças da Alemanha da altura que na verdade penso que nos queria fora da União Europeia. O facto de termos abandonado o programa algo que os governos anteriores não tinham conseguido fazer temos este corredor para a dívida tivemos o amortecedor que nos deu alguma proteção isto foi algo de que os europeus se podem orgulhar no final mas que teve um custo enorme não nos esqueçamos disso porque é difícil para qualquer economia perder 26% do PIB o que aconteceu no primeiro e segundo memorandos 26% do PIB não sei se as pessoas que nos estão a ouvir entendem bem a grandeza de uma percentagem de 26% nenhuma outra economia sofreu assim fora de uma guerra. A Grécia saiu recentemente do chamado quadro de vigilância reforçada da UE o que é que isto significa para os cidadãos gregos? Saímos do acordo no verão de 2018 e foi estipulado que deixaríamos a vigilância reforçada dentro de 3 a 4 anos portanto são boas notícias agora a grande questão é se o que conseguimos alcançar em 2018 que foi um caminho claro através da estruturação da dívida para evitar elevados pedidos de financiamento anual mais baixos que Espanha ou Portugal se se pode usar esse espaço esse corredor para reduzir o valor da dívida para reduzir o crescimento da porcentagem da dívida no PIB não estou otimista com a forma como este governo abordou essa tarefa mas é aqui que estamos o que conseguimos no verão de 2018 foi deixar de uma vez por todas o memorando ter um amortecedor para dar algum conforto aos mercados financeiros um caminho para a reestruturação da dívida o que nos deu 10, 12 anos para nos organizarmos em termos de economia real atualmente o exemplo grego e a forma como a União Europeia se comportou com a Grécia e com os cidadãos gregos continua a ser utilizada por algumas forças políticas em toda a UE para dizer o quão má é a União Europeia e para culpar Bruxelas pelos problemas das pessoas o que é que é real e o que é que é mito e com razão a Europa esteve sempre atrasada também está agora na questão da crise energética foi preciso um grande desastre para se ver os primeiros indícios de uma política energética unida a nível europeu penso também que existe uma ameaça real para a União Europeia que é esta divergência no destino das economias entre a Europa do Norte e a Europa do Sul se quer compreender Salvini e Meloni se quer entender a Aurora Dourada se quer compreender a ascensão da nova direita então as políticas económicas que conduzem à desigualdade que restringem os serviços públicos o acesso das pessoas à saúde aos transportes e à educação são parte da resposta estamos a chegar ao mesmo ponto temos o Norte temos o Sul eles têm abordagens diferentes das coisas como podemos constatar hoje também então quais são as lições que foram aprendidas deixe-me ser franco não se pode ter uma moeda e alguns países a avançar e outros não se se quer uma moeda comum é preciso que exista convergência para tal é preciso uma harmonização das políticas e é preciso que os europeus do Norte compreendam que tal como os Estados Unidos se o Texas ou o Mississipi estiverem em apuros ou qualquer outro estado haverá solidariedade ao nível das políticas fiscais ou das políticas de estabilização faz parte da lógica de uma moeda única que lições foram aprendidas e não esquecidas com esta crise especialmente agora que outra grande crise está a aproximar não devemos repetir os mesmos erros que cometemos durante a crise grega e eu sempre considerei que a distribuição de esforços entre ricos e pobres não era suficientemente equilibrada parte deste erro deve-se à União Europeia porque no Fundo Monetário Internacional no Banco Central e na Comissão Europeia nos anos anteriores ao tempo em que estive lá colocámos em prática um orçamento de austeridade cego o que foi um erro gostaria que a Comissão Europeia assumisse as consequências sociais dos instrumentos anti-crise que são postos em prática esta não é uma questão para altos funcionários é um assunto para os políticos a economia grega está a crescer rapidamente mas o país ainda tem a maior porcentagem de dívida no PIB na zona euro equivalente a 189% a taxa de desemprego encontra-se entre as mais elevadas e ao mesmo tempo o salário mínimo situa-se entre os mais baixos na zona euro a crise atual está de novo a virar as atenções para o sul a minha colega Simela Tortidou falou com o atual ministro das finanças grego Christos Taikouras A Grécia saiu recentemente do programa de vigilância reforçada o que é que isto significa na prática para o povo grego? É um grande êxito para a Grécia após os sacrifícios os enormes sacrifícios dos cidadãos gregos isto é coletivamente um sucesso da boa governação e dos nossos parceiros significa que estamos de volta à normalidade pela primeira vez desde 2010 isto terá efeitos positivos diretos e indiretos na economia e sociedade gregas melhoramos o nosso acesso aos mercados internacionais reforçamos as condições prévias para obter um crescimento económico mais elevado forte e robusto com o objetivo de atrair muito mais investimentos e estamos muito perto de alcançar o objetivo final o marco final da nossa política económica que é o grau de investimento A Grécia tem agora mais liberdade económica mas isto acontece numa altura em que as perspectivas para a economia europeia e global são bastante sombrias que margem têm para ajudar as pessoas as famílias e as empresas na Grécia? Tentamos criar uma margem no espaço fiscal a fim de criar uma rede de segurança em torno dos preços que são sensíveis para as famílias também conseguimos nos últimos três anos implementar medidas fiscais eficientes com o objetivo de não só recuperar fortemente em 2021 mas também reduzir o desemprego que é crucial tendo em conta que tivemos o desemprego mais elevado entre todos os membros da União Europeia Ao mesmo tempo parece que temos um crescimento económico robusto Teremos em conta este desempenho económico para criar as condições prévias para reduzir ainda mais as taxas e contribuições sociais e ao mesmo tempo para estarmos muito próximos da sociedade grega para que possamos implementar as medidas fiscais que são necessárias de modo a resgatar parte dos sacrifícios causados pela crise económica a crise energética que estamos a enfrentar recentemente a nível europeu E a fatura de todas as medidas de apoio preocupam que possam pesar muito na dívida pública da Grécia que já é elevada? Em primeiro lugar a dívida pública em porcentagem do PIB caiu 13% em 2021 a maior queda desde o início da zona euro Esperamos que esta queda seja muito maior em 2022 Temos reservas de capitais de cerca de 49 mil milhões que estão entre as mais elevadas em nível europeu Ao mesmo tempo uma parte significativa da dívida está no setor oficial com taxas fixas e a questão mais importante é que as necessidades anuais de financiamento bruto rondam os 10% do PIB metade da média europeia Estas são vantagens competitivas da dívida grega em comparação com muitos outros pares europeus E olhando para o futuro há uma discussão na U.S. sobre regras fiscais e governação econômica Acredita que as regras sobre a dívida devem ser repensadas? E qual seria a sua proposta para os seus homólogos? Sem dúvida devemos incorporar a experiência da grave crise que enfrentamos a nível europeu nos últimos três anos A componente básica é que devemos ter disciplina fiscal que é um pré-requisito para o crescimento económico mas ao mesmo tempo flexibilidade fiscal para ter em conta o ciclo económico Ao mesmo tempo devemos incorporar a experiência que adquirimos tirando o partido do plano de recuperação e resiliência e da independência que temos a nível europeu a fim de implementar políticas coerentes e sustentáveis a nível nacional Após ter sobrevivido a tudo isto como estão as coisas hoje? Acha que a situação na Grécia não só financeira mas também social e política é melhor? Penso que não existe comparação possível entre a situação atual e aquela com que me debati no início do século até 2015 quando finalmente definimos a resposta certa para o problema grego Mas a Grécia ainda enfrenta grandes dificuldades porque está a viver numa região turbulenta da Europa A Turquia as incursões da aviação turca os problemas de perfuração e a vizinhança próxima com a parte norte do continente africano os refugiados isto continua a ser o principal problema na Grécia Os tempos ainda são complicados Penso que o maior problema é o facto de a Grécia não estar a desempenhar o papel que deveria na Europa Sem a Grécia a União Europeia não estaria completa e eu gostaria que o país ecoasse de forma mais forte a sua voz particular to echo in a stronger way its particular voice A CIDADE NO BRASIL